Jornalismo de Foz do Iguaçu te abastecendo de informação e em Cascavel também. Polícia Militar apreende mulher que chefiava um ponto de venda de drogas. A Cristiane traz mais informações agora no Tribuna. Isso mesmo, viu Flávia? Ainda há pouco nós mostramos o traficante que tinha a maquininha de cartão. Esta mulher de agora, de 28 anos de idade, oferecia o serviço delivery para entrega de drogas. E foi exatamente durante uma entrega que ela caiu nas mãos da Rocanque de Cascavel. Aconteceu no bairro Riviera, na região norte aqui da cidade. A mulher de 28 anos de idade estava saindo para entregar maconha e cocaína a um cliente quando foi presa em flagrante pela Polícia Militar. Na casa dela, os policiais encontraram ainda mais porções de maconha, dois pinos de cocaína e outros 52 pinos vazios já prontos para receber a cocaína. Ela foi presa em flagrante e está também na delegacia aqui da cidade. Eita, meu Deus! Mas parece que estão se profissionalizando no tráfico de drogas em Cascavel, né Cris? Está feia a crise, né Flávio? Está feia a crise. Eu não sei se ela tinha muito lucro, né? Porque o preço que está a gasolina para oferecer entrega de drogas, sim. Pior que esse povo lucra e muito. Obrigado, tá Cris, pela informação. O jornalismo de Cascavel trazendo todas as notícias para você na tela do Tribuna. O jornalismo de Cascavel trazendo todas as notícias para você na tela do Tribuna.